Olá, muito boa tarde! Tá começando mais uma Vida Não Para. E hoje, você tá vendo esse laço aqui, ó? Você sabe por que ele tá aqui, né? Todas as sextas-feiras do mês de outubro a gente vai trazer esse laço e a gente vai sim falar sobre o outubro rosa, sobre o câncer de mama e outros cuidados que você, mulher, tem que ter com a sua saúde, tá? Porque eu sempre digo, né, gente? Quando a mulher cuida da própria saúde, todo mundo se cuida junto, porque a família toda gira em torno dessa mãe, dessa mulher importante pra todos nós. E pra você que tá nos assistindo neste momento, você sabe que nós estamos expondo as obras de arte aqui no nosso programa. Vamos aproximar um pouquinho aqui pra vocês verem. Estas obras de arte, assim como os nossos feltros também, os nossos anjinhos de feltro que estão lá do outro lado, essas obras de arte são da Viviane Barbosa, né? Uma artista que trouxe essas obras, deixou exposta aqui pra gente durante essa semana. E lá do outro lado, meus feltrinhos da Cris, que também mandou alguns presentes aqui pro nosso programa pra gente expor durante uma semana inteira. E se você é artesão, é artesã, quer expor o seu trabalho, o programa tá aberto pra te receber também. E agora, a gente vai entrar exatamente nesse assunto. Eu tenho o prazer de receber a doutora Mariana. Doutora Mariana é oncologista. E eu quero entender como funcionam essas questões, né? Porque toda vez que a gente fala em câncer de mama, a gente fala dos cuidados que a mulher deve ter consigo própria, com a sua saúde, giram muitas dúvidas na minha cabeça, eu acredito que na cabecinha de cada uma que tá em casa nos assistindo. Então é importante a gente entrar nesse assunto pra citar algumas coisinhas, né? Muito boa tarde. Boa tarde. Com certeza, é muito importante a gente entrar nesse assunto, que é o câncer de mama. Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade pra levar informação pra todas as mulheres que estão em casa. Maravilha. Doutora, o que mais aparece no teu consultório? Porque quando a pessoa chega até você, ela já tem um diagnóstico. Sim. Ela já está doente, ela já está com câncer, né? E o que mais te... Porque, assim, a tua carreira é muito voltada, né? Ao cuidado, a essa questão da cirurgia, né? De vários tipos de câncer, né? Agora, quando a mulher chega até você, como é que ela tá emocionalmente? Então, assim, muitas vezes ela já vem com o exame mostrando o diagnóstico que realmente ela já sabe que ela está com câncer de mama. Ou, muitas vezes, também com o diagnóstico, com o exame que mostra que tem um nódulo suspeito, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer com essa mulher é acalmar. Hoje, o câncer de mama, ele não é mais uma condenação, ele é um diagnóstico, né? A primeira coisa, a gente tem que saber, câncer de mama trata, né? Trata, cura, resolve. Então, eu preciso acolher essa mulher. Então, ela vem pra mim e eu vou explicar pra ela o que é a doença, né? Então, o câncer de mama é uma doença que surge das mamas, tá? Ela pode ter um fator influenciado pelo hormônio feminino, às vezes, por outra alteração da superfície celular, e que a gente consegue resolver tratando cirurgicamente. Às vezes, ela precisa ser submetida a um tratamento de quimioterapia, às vezes, é um tratamento de radioterapia ou hormonioterapia. Isso vai depender de cada caso. Então, esclarecer que sim, a gente tem uma abordagem de tratamento muito grande e esse tratamento vai depender da forma como está a doença, da idade e do tipo de tumor que ela tem. Entendi. A gente vem muito falando sobre essa questão do aparecimento do problema na idade muito jovem, né? Meninas muito novas, assim. Você tem visto isso no consultório também, na sala de cirurgia, mulheres muito jovens passando por isso? Sim, esse é um alerta importante pra gente levar, tá? A faixa etária que a gente preconiza pra rastreio do câncer de mama é a partir dos 40 anos. Contudo, a gente tem observado que mulheres, assim, a partir dos 20, 25 anos já têm apresentado quadro de câncer de mama. Super jovens, né? Super jovens. A gente não tem uma causa exclusiva pra isso, né? Infelizmente, eu não tenho um vilão pra apontar e falar olha, meninas, não façam isso, que isso vai causar o câncer de mama. Mas eu tenho um conjunto de coisas que talvez sejam, nesse total, os responsáveis por estarem trazendo câncer de mama pra mulher jovem. Então, ficam aí esses sinais de alertas. Então, principalmente, meninas que começaram a menstruar muito cedo, meninas que começaram a usar pílula anticoncepcional muito cedo e usam por tempo estendido, mais de 10 anos de uso de pílula, tá? Uso abusivo, infelizmente, de bebida alcoólica, uma alimentação irregular, uma alimentação de muito alimento industrializado, alimentos processados, que acaba levando ao sobrepeso, a uma obesidade. E também o sedentarismo, né? Então, todos esses fatores associados podem levar uma mulher jovem a ter o câncer de mama. Até porque, se a gente for avaliar exatamente o que a gente anda comendo, a gente não sabe o que a gente come, né? A gente não tem a menor ideia do que a gente come. Dá uma olhada ali na embalagem do alimento industrializado que você comprou essa semana, que você fez no teu mercado. Dá uma olhada ali atrás pra ver se você consegue identificar alguma palavra que você conheça de todos aqueles embrólios de ingredientes que tem ali. Então, a gente não tá comendo direito. A gente não tá aí, infelizmente, por conta da correria do dia a dia, da nossa vida um pouco mais tumultuada. Às vezes, é mais fácil abrir um pacote do que descascar uma fruta, do que descascar, cozinhar um legume. Então, vale um alerta, sim. Será que a gente não precisa parar e pensar e voltar um pouco ao que fazia-se antigamente, né? Cozinhar em casa, fazer alimentos mais naturais. Isso você vai estar cuidando da tua saúde, com certeza absoluta. O apoio familiar, né? Toda vez que a gente fala de uma questão como essa, não é a pessoa que tá com câncer. Toda a família entra nesse mesmo momento, nessa mesma situação, sim. Você sabe muito bem, você com as suas pacientes, com as famílias delas, né? Não digo só a mulher, né? Mas quando a pessoa da família, ela tá doente, seja ela qual for, seja um filho, seja um marido, seja a esposa, seja os pais, quem for, qualquer pessoa da família, toda a família vai estar dentro nessa situação. E como apoiar essa mulher? Isso. Um dos pontos que eu abordo na consulta é, faça sua rede de apoio. A dificuldade da mulher, que normalmente a mulher faz parte da rede de apoio, ela é quem cuida. Dificilmente a mulher gosta de ser cuidada, ela gosta de oferecer cuidados. Então a primeira coisa que a mulher que foi diagnosticada, ela tem que entender, que agora ela precisa se permitir ser cuidada, ser atendida, ser acarinhada, ser acolhida. Então é importante ela ter uma rede de apoio. Escolha aquelas pessoas que estão ao seu lado que você pode confiar. Escolha uma pessoa organizada pra ir com você em consulta, que vai estar prestando atenção no que o médico vai estar falando, porque são tantas informações e que mexe com o emocional, que às vezes você vai chegar em casa e não vai lembrar de tudo que for dito. Então, tem alguém do seu lado durante a consulta. Tem aquela pessoa que vai estar em casa te apoiando, por exemplo, durante o tratamento de quimioterapia, que vai fazer uma comidinha boa, que vai conseguir te atender no momento de fraqueza, de desconforto, que vai te oferecer um remédio, né? Que possa cuidar da casa também, né? Isso. Pra que você não fique tão... Porque quem é dona de casa e quem... A gente se dedica muito ao nosso lar. Então, ter alguém pra ajudar nesses momentos é bem importante. Exatamente. Também alguém pra cuidar, por exemplo, no pós-operatório. Não é todo mundo que gosta de lidar com curativo, de lidar com drenos, de ver sangue. Então, assim, selecione aquelas pessoas com que você pode cuidar e se permita ser cuidada por elas. Você como oncologista, que alerta você dá pra quem tá assistindo a gente agora com essa falta de cuidado, com essa não se perceber, não se reconhecer, né? Porque é muito importante a questão... Toda vez que a gente vem falando sobre câncer de mama, você tem que lembrar, peraí, existe um autoexame, né? Eu tenho a minha mão e tenho o meu seio. Então, assim, usar isso, fazer esse autoexame, se tocar, se sentir, pra se reconhecer. Isso. Então, toda mulher, né? A gente tá focando esse mês na mulher. Ela deve conhecer o seu corpo, né? O autoexame nada mais é do que você ter conhecimento do seu corpo. Então, se olhe no espelho, se toque, veja como é que tá. Então, o autoexame não é que ele vai substituir a tua ida ao médico. O autoexame é pra você perceber se tem alguma coisa diferente acontecendo na tua mama. Então, o que que eu recomendo? Uma vez por mês, durante o banho, faça a palpação, sinta, veja se tem alguma coisa que tava diferente do que tinha sentido antes. Sinais de alerta importante, alterações de volume, secreções saindo pelo bico do peito, principalmente secreções cor de água ou cor sanguinolenta, retração da pele, retração do mamilo, coceiras, qualquer coisa. Ah, mas é uma bobagem. Às vezes o que pode ser uma bobagem pra você é um diagnóstico inicial. Então, leve isso pro seu médico. Não existe queixa que seja bobagem. E como é que tá essa taxa de tratamento? Você que vive isso todos os dias, você que opera essas mulheres, como é que funciona isso na prática? Então, a gente visa esse Outubro Rosa pra gente buscar o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente diagnosticar o câncer de mama, a chance de cura é muito grande, muito grande mesmo. A gente vai atingir praticamente 100% de cura nos casos iniciais. Então, é importante a gente fazer o exame cedo pra gente diagnosticar cedo e ter um tratamento muito menos invasivo, muito menos agressivo. Ah, mas tudo bem, não fiz tão cedo e tive um diagnóstico um pouco mais avançado. Tudo bem, a tecnologia e a medicina andaram muito rápido nesses últimos 5 anos. Então, hoje a gente tem medicamentos novos de quimioterapia, drogas-alvo, que a gente fala que são medicamentos específicos pra aquele subtipo de câncer de mama. A gente tem tratamento hoje cirúrgico, que a gente consegue fazer junto com a cirurgia, uma cirurgia de oncoplástica. A gente consegue fazer uma cirurgia que vai oferecer uma cirurgia estética pra mulher, junto com uma cirurgia oncológica e não vai mexer tanto nessa autoestima. O SUS já permite isso? O SUS permite. Toda mulher tem direito a fazer a reconstrução da mama. O que às vezes pode acontecer é ela acabar fazendo num tempo a cirurgia oncológica e no segundo tempo a reconstrução. Mas na grande maioria das vezes a gente tenta fazer as duas cirurgias juntos, né? Porque isso mexe muito com a autoestima da mulher. Então, quanto melhor a gente puder deixar essa mulher nesse pós-operatório, com certeza o desfecho do tratamento também vai ser influenciado nessa autoestima boa. Nossa, doutora, maula, maula pra gente. Muitíssimo obrigada mais uma vez, viu, pela tua presença aqui, por todas, todas as explicações. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. E pra você que tá aí do outro lado, você sabe que o mês de outubro é um mês que a gente vai falar muito disso. A gente não vai ter um programa específico, um programa só no mês todo pra entrar no assunto do outubro rosa, no assunto do câncer, né? Principalmente do câncer de mama pras mulheres. A gente vai falar durante todo mês. E todas as sextas-feiras do mês a gente vai entrar nesse assunto, sim. Bem, quero agradecer mais uma vez, doutora. E agora a gente vai deixar ela aqui na minha sala. E você vem aqui comigo, porque agora a gente vai passear. Vamos passear sabe onde, gente? Numa região aqui do nosso estado, aqui do Paraná, que é conhecida como a capital nacional da seda. Você quer saber onde é? Dá uma olhada aqui. Delicado e sustentável, a seda é considerado o material têxtil mais nobre do mundo. É o único filamento natural do mercado e, por isso, entrega características tão únicas. O brilho, a maciez, o caimento explicam por que a seda é um tecido diferenciado e também um dos mais imitados. Agora, você já parou pra se perguntar de onde vem e como é produzido o fio de seda? Pra responder essa pergunta, a gente vai te levar até o município de Nova Esperança, na região noroeste do Paraná. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O bicho da seda é criado em ambientes como esse. A produção em Nova Esperança é um trabalho feito por pequenos produtores com o suporte do IDR Paraná e da Bratac, empresa que fornece as larvas de bicho da seda e depois compra e beneficia os casulos. Os produtores recebem as larvas bem pequenas, na terceira idade. E aqui é realizado o trato para que elas se desenvolvam e cheguem até a quinta idade, quando estão prontas para começar a formar os casulos, um ciclo que leva cerca de 21 dias. Nesse período, elas se alimentam apenas de folhas de amoreira. A sericultura é uma técnica milenar, de origem chinesa, iniciada no Brasil pelos imigrantes japoneses na década de 1920. Ela é hoje o sustento principal de cerca de 150 famílias de Nova Esperança e municípios da região. Entre elas, a família Zaninelli. Atualmente, é o Dirceu e a esposa que estão à frente dos trabalhos na propriedade. Mas tudo começou com os pais de Dona Maria, há mais de 40 anos. Eu mexo com isso aqui desde criança, quase desde molecão já comecei a mexer com o bicho da seda e até hoje. Até hoje, está aí. Com as dificuldades, com as coisas boas, com as ruins, vamos indo. Em junho de 2022, Nova Esperança recebeu do Senado Federal um importante reconhecimento. O título de Capital Nacional da Seda. O município é considerado o maior produtor da fibra na América Latina. E qual o segredo para produzir uma seda de qualidade? Uma das respostas está no trato da amoreira, a única fonte de alimento dos bichos. Você tem que fazer os tratos culturais com bastante dedicação. E aí, a adubação, principalmente a atividade do bicho da seda, que é ecologicamente correto o bicho da seda. Você não pode nem pensar em agrotóxico. Então, é os tratos culturais, é a limpeza da amoreira, é a manutenção e, principalmente, a adubação do solo. Por safra, Nova Esperança produz, em média, cerca de 300 mil quilos de casulo verde. Mas mesmo com todo o empenho de produtores e técnicos, em 2022, a deriva de agrotóxicos usados em outras culturas prejudicou muito a produção, já que as aplicações chegavam até as plantações de amora. Isso fez com que a última safra tivesse uma queda de cerca de 40% de produtividade, causando um prejuízo aos produtores de cerca de 3 milhões de reais. É, perdemos três safras, foi bem... não cheguemos a jogar fora, né? Mas foi só serviço, só trabalho. Na hora de vender, o bicho deu muito problema. Muito e tudo veneno, né? A deriva aí que foi três safras. Esse problema trouxe união para a classe. Eles deram início ao processo de reestruturação da Associação dos Sericicultores de Nova Esperança. E, por meio desse movimento, conseguiram, junto ao Poder Público Municipal, uma segurança maior para o trabalho. E, juntos, unindo forças com a Bratac, com o IDR, Associação Comercial de Nova Esperança, buscamos a Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Chegamos ao prefeito pedindo um projeto de lei, porque a gente não estava buscando a proibição do veneno. A gente só queria diálogo e respeito, porque com o respeito, com o trabalho feito da forma correta, tem como conviver todas as culturas. Foi a garantia que as famílias precisavam para continuar desempenhando a atividade, que tem um impacto significativo para a economia do município. Dentro do comércio, eu posso falar até em números, que é girado em torno de um milhão de reais, até mais do que isso, mensalmente, pelo ser escultor dentro da cidade de Nova Esperança. Do campo, os casulos vêm para o depósito de compra da matéria-prima. Aqui, eles são pesados e classificados e seguem para a fábrica de fiação, que fica em Londrina. Neste ano, a expectativa é de que Nova Esperança produza cerca de 300 toneladas de casulo verde. Hoje, a gente tem a base de cálculo do teor 15, 30 reais. Aí, quando a produção é boa, o casulo é bom, a gente paga uma premiação em cima, que chega a até 40 reais o quilo. Esse é o Complexo Industrial da Bratac em Londrina. É aqui, na fábrica de fiação, onde acontecem todos os processos para garantir a melhor qualidade do fio de seda produzido no Brasil e que hoje é exportado para mais de 10 países. A Bratac é uma empresa 100% brasileira que, em 2023, completou 83 anos em atividade. E hoje é a única empresa de fiação de seda em escala industrial nas Américas. Além do Paraná e São Paulo, está presente também no Mato Grosso do Sul, os únicos estados que desenvolvem a cerecicultura no Brasil. Além de Londrina, possui uma outra unidade fabril em Bastos, São Paulo, e gera cerca de 1.200 empregos diretos. 90% do que é produzido pela empresa vai para o mercado internacional. Aqui em Londrina, a gente recebe todos os casulos produzidos nas 1.500 propriedades, geralmente pequenas propriedades com pequenos produtores, então são 1.500 fornecedores da Bratac. A gente compra esses casulos, traz para cá e aí processa, seja para obter fios para a indústria têxtil, seja para obter produtos de 100% de seda para outros mercados também, como medicina, cosmético e até mesmo alimentação. Quando os casulos chegam aqui, eles passam por uma nova inspeção e reclassificação, um trabalho manual que requer atenção e percepção, e que a Luciene desempenha com maestria há 27 anos. Fui aprendendo conforme foi passando o tempo, aqui sai toda a minha fonte de renda. Eu gosto muito de trabalhar, já é o segundo emprego meu, e satisfeita. Depois, os casulos passam por uma insensibilização com vapor de óleo de cravo, que é basicamente uma anestesia para garantir que o bicho não sinta dor na próxima etapa do processo, que é a secagem, e que leva, em média, 8 horas. Feito isso, os casulos passam pela seleção e cozimento. Aqui, novamente, as mãos precisam ser habilidosas. É nesse momento que os casulos são separados de acordo com as características de cada um. Mas nada se perde, tudo é aproveitado, seja para fios de mais ou menos qualidade. A quinta etapa é o primeiro processo de fiação, onde os casulos são desenrolados para montar os carretéis. Cada casulo possui, em média, 1,5 km de comprimento. Depois do enrolamento, as meadas precisam passar por um período de descanso para, então, chegarem à última etapa do processo, que é o acabamento. Aqui, elas recebem a última inspeção, são embaladas e, então, estão prontas para ganhar o mundo. 97% do que produzimos aqui é exportado. O mercado interno é muito pequeno. E a gente exporta para mais de 10 países, na Europa, na Ásia e para a América do Norte também. Boa parte dos casulos que passam por essas mãos e máquinas são da capital nacional da seda. Nova Esperança, um gigante do setor, porque tem a maior e melhor produção de casulo de bicho da seda do Paraná e contribui para que o Estado seja líder no Brasil, responsável por 92% da produção nacional de casulos de seda. Em 2023, o Paraná ganhou também outro importante reconhecimento, seda 100% orgânica, o que agregou ainda mais valor ao trabalho dos produtores familiares. Esse é um selo maravilhoso, importantíssimo. O Paraná produz 90% da seda do Brasil que é feita aqui no Paraná. E ela é praticamente 100% exportada para a Europa, para o país da Ásia. E, naturalmente, quando você tem um produto que tem esse selo orgânico, os compradores acabam pagando um valor adicional pela qualidade do produto e por ter essa responsabilidade ambiental. A sericicultura move o campo e a cidade. É um trabalho que, mesmo com toda a tecnologia disponível, precisa de duas forças importantes e indispensáveis, a natureza e o homem. Sem elas, não existe produção, não existe trato, não existe seda. Viu só? Mais uma cidade linda aqui do Paraná que é campeã em produção aí de bicho da seda, né? A gente fala tanto de seda, a gente fala tanto de exportar, dos estados, né? Serem exportadores de grandes produtos. É o caso do nosso estado aqui. E o seu estado? Manda pra gente o que tem de mais interessante aí no seu estado, seja de exportação, seja da produção de algum tipo de produto, de algum tipo de alimento. Manda pra gente aqui nas redes sociais da TV. Bem, agora você vai conferir um pouquinho sobre o Lucian Raro, que é o nosso outro repórter. Nós temos mais um repórter aqui na nossa região e ele vai trazer algumas informações sobre uma série linda que ele está preparando pra... Ué, a vida não para! Pra esse programa aqui. Diretamente aqui, ó, desse telão. A gente vai conferir agora a saúde mental. Olha só. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, dei uma pausa aqui nas minhas mini férias pra fazer um convite super importante. A partir de segunda-feira, vai passar aqui, no A Vida Não Para, uma série muito especial que eu produzi e apresentei. O tema não tinha como ser mais atual e necessário. Saúde mental. Vão ser cinco episódios pra gente falar sobre foco, concentração, atenção, ansiedade, com grandes especialistas do país nesses assuntos. Eu só posso te dizer uma coisa, viu? Tá impedível. Começa na segunda-feira, hein? Carla, um beijo pra você e acompanha também, tá? Beijo, querido. Luciano vai estar aqui com a gente a partir de segunda-feira com essa série de saúde mental super interessante. Você sente essa necessidade, às vezes? Puxa vida, eu sou um pouco desatenta. Eu sou um pouco desatento. Você senti isso muitas vezes? Pois então. Essa série é pra você que, às vezes, está tentando se concentrar em alguma coisa e tem aquela dificuldade. Começa a ler alguma coisa e, puxa vida, perdi o fio da meada, me perdi todo aqui, não consegui mais me concentrar na minha leitura. Essa série é pra você também. E a gente vai pro intervalo com essas maravilhas aqui porque os artistas estão expondo suas obras aqui durante uma semana. E hoje é o último dia destas obras aqui da Viviane Barbosa no nosso estúdio. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí Estamos de volta aqui com a vida não para e eu já vou te perguntar uma coisa. Você gosta de caminhar? Gosta? Dá uma olhadinha nesse quadro novinho em folha pra você que é o sacode a poeira. Muito bem, esse quadro aqui, gente, é pra gente literalmente, ó, levantar do lugar, saco de poeira e fazer atividade física, sair da inércia. A gente vai te tirar da inércia e vai ser hoje. Sabe por quê? Porque eu vou descobrir juntinho com você aqui nesse telão que tipo de caminhada existe. Peraí, não é só caminhar? Não é simplesmente sair andando por aí? Nananina, não. Olha só essa reportagem especial pra você entender esses tipos de caminhadas. A caminhada é o exercício físico mais acessível e versátil em todos os sentidos. Além de ser um lazer e uma forma de relaxamento, é uma atividade de baixo impacto. Como explica o professor Zair, que é doutor em Ciências da Saúde e coordenador do curso de Educação Física na Universidade Positivo, em Curitiba. Bom, primeiro, antes de mais nada, a gente tá trabalhando atividade física, é importante que as pessoas busquem um especialista, um médico, antes de iniciar um processo. Por mais que a caminhada seja um movimento natural, um movimento corriqueiro, se você começar com uma rotina, com caminhada curta, com uma intensidade maior ou uma caminhada longa, você vai ter uma alteração no seu sistema cardiovascular. Segundo, de repente, pode ter um profissional de educação física que possa orientar pra ver qual a metodologia, qual a intensidade, qual o ritmo, pra que você possa aproveitar. Então, a caminhada, a gente pode considerar que você pode ter um plano semanal. O Emerson gosta da atividade como forma pra combater o sedentarismo. De segunda a sábado, é pra manter o peso ideal, né? 80 quilos, de acordo com a altura, com o metro e oitenta que eu tenho. Eu não faço muita academia, então, pelo menos é caminhar, né? Ficar parada em casa, não dá. Jéssica prefere fazer o exercício na esteira da academia e o vê como uma injeção de ânimo para o dia a dia. Eu faço só academia, caminhar no parque, não é sempre que dá. Já o André adota a prática para manter o equilíbrio do organismo. Fico mais feliz, mais disposto, mais feliz pra caminhar, basicamente, a gente caminha juntos, né? Todo dia, praticamente. É mais isso, mais feliz mesmo. Para o professor Zair, a caminhada só tem vantagens para o corpo, tanto para os músculos, quanto para a circulação sanguínea e o metabolismo. A caminhada, na verdade, ela basicamente trabalha o nosso sistema cardiovascular. Então, a gente ativa o nosso coração, o nosso sistema circulatório e, consequentemente, a gente tem um aumento do gasto energético. A gente costuma dizer que a nossa barriga da perna é o nosso segundo coração. Então, ela facilita, você trabalhando essa musculatura, o retorno venoso do coração. Então, vai melhorar a pressão arterial, vai melhorar uma série de elementos, a questão de varizes. Então, você faz com que a circulação fique ativa. Então, a caminhada, ela é um excelente exercício para trabalhar o sistema cardiovascular. Então, é um exercício de qualidade de vida, você está trabalhando o seu organismo e ele deve fazer parte da sua vida, como uma atividade de rotina mesmo. Então, como escova o dente, como toma o banho, você tem que caminhar também, porque você vai estar trabalhando o seu sistema cardiovascular. E hoje, a gente sabe que a doença que mais mata no mundo é o coração. Você tem problemas circulatórios, cardiovasculares. Então, a caminhada é a chave para o sucesso. Viu só? Tem vários tipos de caminhadas bem interessantes. Eu vou receber daqui a pouco uma pessoa que, além de caminhar muito por aí, ela também corre. A gente vai descobrir um pouquinho sobre essa nossa entrevista daqui a pouco. Não vou dar mais spoiler, não. Agora é segredinho para vocês, tá? E você que está aí do outro lado, que está aqui junto comigo, o que você vai fazer nesse final de semana? Você já se preparou? Já se organizou? Ainda não? O Everton tem algumas dicas para a gente. Vamos lá. É isso aí, Carla. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo ligado, sintonizado aqui na TV Evangelizar. Olha essa maravilha onde a gente está. Essa exposição imersiva nas obras de Vincent van Gogh. É, você que nunca teve oportunidade de ir à França, nos grandes museus, conferir as obras originais, né, que estão lá em exposição, vai ter oportunidade aqui, em Curitiba, e também em outra cidade, já passou pelo Brasil todo, de entrar nas obras do Van Gogh. Olha que maravilha. 360 graus, né, vários projetores aí no chão e nas laterais, nas paredes, jogando toda essa animação, né, maravilhosa, que você confere aí e participa das obras desse grande artista holandês, né. E é impressionante a reação das pessoas, né, porque além do show de imagens, a gente tem também uma trilha sonora maravilhosa que acompanha todo esse processo de imersão na obra desse grande artista. E é essa reação que você está vendo. As pessoas param para contemplar, algumas pessoas sentam para admirar, outras pessoas vão, né, na parte instagramável da exposição e aproveitam para fotografar, fazer vídeo. E é uma experiência incrível. E você também pode participar dessa experiência comprando o seu ingresso e vindo aqui contemplar. A exposição fica em cartaz a princípio até a metade do mês que vem, mês de novembro. E você pode vir aqui de segunda a sábado, exceto as terças-feiras, das 10 da manhã até as 9 da noite e também aos sábados vai estar aberto para você aí das 11 da manhã até as 9 da noite. Os ingressos no ingresso.com. Vai lá porque está esgotando, viu? Confere lá já se tem aí alguma entrada disponível para você e vem participar dessa experiência incrível, Carlos. Estou esperando você aqui, hein? Você vai se maravilhar, vai se achar que está aí no estúdio aí do A Vida Não Para. A gente volta com você. Obrigado, senhor Everton, né? Super privilegiado porque essa exposição é o maior sucesso aqui na nossa cidade. Ela vai rodar aí o país, tá? Não se preocupem, que provavelmente vai chegar na sua cidade e bem rapidinho. agora para você que está aí em São Paulo, olha só o que o Alexandre preparou para a gente para você já ir se preparando para os próximos dias aí para curtir para você que está em São Paulo. Vamos ver? A Vida Não Para. Com a presença de nada menos que 350 marcas nacionais e internacionais, a feira mais antiga do país chega à sua 60ª edição e apresenta ao público as transformações que impactaram o setor de turismo, hotelaria e gastronomia. As novidades e tendências são mostradas primeiro aqui. Estrutura, limpeza, conforto, enfim, tudo o que é preciso para proporcionar as melhores experiências. Tem até curso para quem quer se aperfeiçoar na área. Então, treinamentos presenciais, a gente vai até o seu hotel, dá treinamento. Como de costume, a tecnologia se sobressaiu e os robôs roubaram a cena. Com vocês, a máquina de ar puro. Ele é o robô da limpeza. Ele é um equipamento com tecnologia alemã, tá? Ele vai retirando a contaminação que você não vê a olho nu, mas existe. E ele devolve para o ambiente 99,9% de ar puro. Ele faz essa filtragem do ar em 35 minutos, 20 metros quadrados. E a gente está brincando aqui, né? Eu, por exemplo, que tenho o rinite. Galera que ainda está meio assim com a Covid também, que você me falou. Os mais renomados médicos hoje indicam a utilização do Rayla dentro de ambiente interno. Porque dentro de ambiente interno, nós respiramos duas colheres de pó por dia. É praticamente um cigarro que você respira. Nós não tínhamos noção de quanto isso é prejudicial para a nossa saúde. Então a Rayla veio para agregar nesse sentido. E o que dizer da garçonete do futuro, hein? É isso mesmo que eu estou vendo? Essas belezuras são a Bella Booty e a Cat Booty. Eles são robôs que servem tanto como garçom ou eles servem para ser um guia ou um hostess. E ela mia. E ela mia. Ela mia. Ela canta parabéns. Parabéns pra você. Essa carta querida. Que categoria! E o que mais ela faz, hein? Funciona sistema de mapeamento. Então a gente tem os sensores, as câmeras embaixo, onde ela vai identificar, né? Os obstáculos também. Então não tem nenhum tipo de problema em relação a ter esse choque com alguém ou com algum objeto. Então pra você colocar num estabelecimento, por exemplo, num fast food, por exemplo, dentro do salão, você pode utilizar ela. Então ela serve como entrega e recolha de pratos. É, mas a velha discussão sobre a substituição de um humano por um robô é inevitável. É o garçom do futuro. Exatamente. A gente tenta implementar, né, que ela é um complemento do garçom. Então isso, eu geralmente quando eu atendo os clientes, eu sempre explico que ela não é uma substituição de mão de obra física. Ela é um auxiliar, né? Então a tecnologia, ela avança, mas a gente tem que ter o ser humano pra alimentar a tecnologia. Ela vai parar exatamente na frente da mesa e aí sim, com o auxílio do garçom, vai ter aquele atendimento caloroso que é o que o nosso Brasil oferece, né? E aí, aprovaram a Bela Bote? Ou nada melhor que o tradicional garçom em carne e osso? Pra você de todo o Brasil, você sabe bem que tem evento na sua cidade ou aí perto de você. Você pode enviar pra gente, ó, essa semana, Carla, vai ter tal coisa aqui na minha cidade. Você pode mandar através das redes sociais aqui da TV Evangelizar, tá? Tá aqui embaixo, ó. Só anotar, entra lá nas nossas redes, né? Sejam elas no Facebook, sejam elas no Instagram e manda mensagem pra gente que a gente vai estar colhendo as suas informações. E antes de ir pro intervalo, quero te lembrar das obras. É o último dia dessas obras aqui no nosso estúdio. Então pra você que tá de olho na programação, quer saber um pouco mais, entre em contato com a nossa equipe e também através das redes sociais. Você pode expor as suas obras, as suas artes. Você que é artesão, você que é artesã. Aqui nós temos obras da Viviane Barbosa. E aqui do outro lado, do ladinho aqui da gente, olha isso aqui, gente. Eu vou até pegar, porque isso daqui é incrível. Tudo feito de feltro. Já lembrando que o Natal já tá aí, né? Batendo na nossa porta, né, gente? Faltam poucos dias aí, eu diria dias, porque são o quê? 90 dias? Talvez um pouquinho mais? Olha isso aqui, gente. Muito lindo, né? Então eu vou pro intervalo rapidinho e volto já já. E estamos de volta ainda com o assunto do Outubro Rosa. Todas as sextas-feiras nós vamos entrar nesse assunto mais a fundo, vamos receber convidados, especialistas e as nossas personagens, né? Pessoas que passaram pelo câncer de mama e que estão aqui firmes e fortes pra contarem as suas histórias, né? Suas histórias de vida, histórias de superação também. Eu tô aqui com a Fabiana. Fabiana, muito obrigada, né, por você ter atendido o nosso pedido, ter vindo até o programa. A Fabiana eu conheço já há alguns anos. A gente se conhece, a gente tava tentando lembrar as datas aqui, né? Desde 2016 a gente se conhece. E quando eu te conheci, você tava numa outra fase da tua vida. E você foi mudando. Aos poucos, você foi mudando e mudando e você se transformou. Me conta, desde o comecinho aí, pra quem não te conhece, pra te conhecer agora. Então, é um prazer estar aqui no teu programa. Revela novamente. Faz bastante tempo que a gente não se vê. E você lembra, né, na época eu tava aí na batalha, na luta, né? Tava fazendo tratamento com outras guerreiras. E, graças a Deus, eu me curei. Fiz o tratamento certinho. Fiz as quimioterapia, radioterapia. Aquela fase era uma fase de tratamento mesmo. Depois eu fui pra uma outra fase, que era a fase da reconstrução da mama. Porque o câncer, infelizmente, eu tive a perda da mama, né? Porque acabei fazendo o tratamento, mas eu descobri o câncer. Eu já tinha tomado toda a minha mama. Acabei tendo que perder a mama. Aí eu fiz a reconstrução, mamária. Deu tudo certo. Depois fiz uma linda tatuagem, porque acabou ficando cicatrizes, né? Mas eu me senti mais à vontade de fazer tatuagem. E, assim, passou, graças a Deus. Tô, como eu digo, sempre em alerta. A gente tem que... Não é só no outubro rosa agora. A gente tem que estar sempre em alerta, cuidando, fazendo o autoexame, fazendo os exames, né? Não só em outubro, mas de janeiro a janeiro. Exatamente. Eu quero que você explique pra quem tá assistindo a gente sobre a questão da mudança. A Fabiana antes e depois do câncer. Sim, eu digo que são duas Fabianas. Realmente, são duas Fabianas. Antes do câncer e depois. O câncer, na verdade, ele veio, assim, na minha vida. Eu digo que foi um presente de Deus, porque eu era uma pessoa totalmente sedentária, uma pessoa, como eu posso dizer, que se lamentava com a vida, se lamentava, murmurava, sabe? E o câncer fez em mim, tipo, uma nova Fabiana. Eu me tornei uma pessoa, posso dizer, resiliente. Porque eu tive que aprender, como dizem, não aprende no amor, aprende na dor. Então, eu tive que me cuidar mais, porque eu tive uma segunda chance, né? Então, eu agarrei com todas as forças e resolvi mudar. A mudança veio pela atividade física. A descoberta que a atividade física me proporcionou, me ajudou muito no processo que eu estava passando, oncológico, e me ajudou no tratamento. Porque eu comecei com as caminhadas para poder amenizar aquele sofrimento que eu estava tendo, aquelas dores horrorosas de, pelo tratamento, ser um tratamento muito forte, né? E comecei caminhando e percebi que a caminhada me fazia bem, que o meu corpo respondia bem a todo aquele processo que eu estava passando, de chegar no parque, começar a caminhar, ver as pessoas super bem, respirar um ar puro, isso. E as pessoas, você ver as pessoas, tipo, caminhando, as pessoas fazendo atividade física, me despertou, assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que está melhorando, né? Só que a atividade física foi ficando fácil para mim, a caminhada foi ficando fácil para mim e eu comecei a correr. Porque eu sempre fui ligada 220 e a caminhada estava muito fácil, comecei a correr. Participar de competições, de corrida, né? Inicialmente, corridas de 5 quilômetros, porque a gente vai, é um processo, né? Você começa caminhando, daí correndo, corre 5, daí comecei... Aí foi um vício, eu falo que o bichinho da corrida me picou, comecei com 5, 10 quilômetros, 15, meia maratona, depois parti para a corrida treio, que particularmente é o que ganhou meu coração. Me explica o que é essa corrida. A corrida treio é uma corrida de montanha, você corre no meio do mato. Uau! Com altimetria, geralmente... Morra cima? Morra cima, exatamente. Pode estar chovendo, você corre na chuva e é o que eu gosto, porque está perto da natureza, perto do... você sente o ar puro, perto você vê paisagens lindas e você foge da mesmice do asfalto. Com o asfalto é sempre a mesma coisa e a natureza não, você sempre se surpreende com uma árvore diferente, com pedras diferentes, você tem que ficar mais atenta e é onde faz o coração acelerar mais forte e deixar a doença bem longe. Existe uma competição nessas corridas? Isso. É competição mesmo? É uma competição, geralmente é uma competição... Depende da quilometragem que você se inscreve. Eu geralmente me inscrevo para 10, 15 quilômetros, porque assim, é duplica. Não é igual ao asfalto, que você corre 10 e é 10. Lá, como se você faz 10, é como se equivalesse a 20, por conta da altimetria. Mas é uma corrida que se surpreende porque você precisa de ter resistência. Não é só correr, é resistência, porque tem pedras, tem toco, tem rio, você passa por rio, cachoeira, passa por cachoeira, cobra. Já passei por alguns perrengues de passar por cobras. Então você tem que se cuidar mais, assim, no sentido para não se machucar, não torcer o pé, não cair, quebrar alguma parte do corpo, né? Então, mas é o que me desafia e eu sou movida a desafio e eu gosto muito. E como é que a tua família engarou tudo isso? Porque essa mudança na vida foi uma mudança tua, pessoal tua, do teu corpo, da tua mente, mas e a tua família também mudou? Sim, sim, todo mundo fala, meu Deus, você nem parece a mesma, você mudou completamente. Atualmente, tenho meu filho, tem 14 anos, né? Eu vivo com meu filho e ele falou, mãe do céu, você é outra mulher, eu não te reconheço mais, você não para. Porque é bem isso, a gente quer, a gente vê a melhora no corpo, não é só o corpo, na verdade, é a cabeça também, sabe? Eu falo que é a minha terapia, a corrida é o meu remédio diário, é um remédio que me faz bem, que me libera a endorfina, que meu corpo, eu sinto que o meu corpo respondeu bem e mantém uma doença bem longe de mim, né? Então, são desafios, desafios que a vida me trouxe e que o esporte, no caso a corrida, fez eu ser uma outra pessoa. A doutora Mariana falou muito hoje sobre o acolhimento, sobre você ter alguém para te cuidar, para deixar você, literalmente, ser cuidada, se deixar ser cuidada. Quem que cuidou de você no momento que você mais precisou? Olha, para ser bem sincera mesmo, eu estava em uma fase da minha vida bem complicada de separação, então... Você já estava divorciada antes? Sim, então o pai do meu filho acabou me ajudando, porque eu tenho uma história diferenciada, eu falo que a minha história é uma história de resiliência mesmo, assim. Eu fui resumindo, assim, eu não tenho família, eu não tenho mãe, não tenho pai, eu fui abandonada quando criança e eu me criei desde os 15 anos, porque a família... Sozinha. Sozinha. Porque a mulher que me criou também me abandonou. Então, eu já fui resiliente ali. Eu falo que Deus quer muito eu aqui, porque eu já tive que ter uma resiliência ali. E é meu filho, meu filho que foi minha força, eu tive amigos, eu tive pessoas que eu não conhecia e que foi solidária a mim e me ajudava, me levava na quimioterapia, eu fiz amigos, associação Amigas da Mama, me ajudou muito. Eu procurei estar com pessoas que pudessem me ajudar, eu procurei ajuda, até para poder caminhar no parque, eu procurei ajuda para poder estar bem, porque eu sabia que eu precisava de ter alguém comigo e ter pessoas, né, que me ajudassem. Como eu não tenho família, então eu procurei, e principalmente Deus, a minha força sempre foi Deus. Não sabia disso. Para mim é uma surpresa, o que você está me revelando agora, sabia? Poucas pessoas sabem, assim, da minha história, e hoje em dia, assim, tipo, eu vejo que Deus, Deus sempre foi, né, a minha força, a minha fortaleza, e meu filho, porque foi muito difícil passar pelo tratamento sozinha, o tratamento, a gente sabe que é um tratamento pesado, um tratamento que a gente precisa ter um apoio, e eu não tive, tipo, meu apoio foi o meu ex-marido, que acabou cuidando de mim por conta que ele é pai do meu filho, e meu filho, né, que tinha seis anos na época. Pois é, o teu ex-marido fez uma coisa que muitos homens não fazem. Exatamente. Às vezes, é até o oposto, né, gente? Então, assim, quando uma mulher, ela é diagnosticada com câncer, muitas vezes o homem vai embora. Vai embora. Ele vai embora, olha, acho que eu não quero mais estar aqui, não quero mais, não quero passar por isso, né, se coloca ainda como vítima, sendo que a vítima de tudo isso é a própria mulher que está passando por toda a questão. Então, ele foi diferente aí, nesse caso, né? Foi diferente, sim, ele foi solidário, e, como ele diz, né, você é a mãe do meu filho, e, independente do que tenha acontecido, deu certo até aqui, e ele preferiu cuidar de mim, e eu precisava muito de cuidado, eu não conseguia ir no hospital sozinha, eu estava passando por um processo bem difícil, o tratamento oncológico é muito agressivo, você fica totalmente debilitada com a sua saúde, e ele me ajudou muito, e a minha família, eu digo que a minha família é o pai do meu filho, meu filho e Deus, né? Deus em primeiro lugar sempre. E o teu filho tinha quantos anos quando você descobriu? Ele tinha seis anos. Seis anos. E agora ele está com? Então, quatorze. Quatorze. Então, rapazinho, rapazinho, eu conheci ele com seis anos, gente, lindo, fofo, sempre grudadinho com você, né? Sim, sim, minha fortaleza. Fabiana, eu estou muito emocionada. Nossa, obrigada, Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por dividir a tua história, e, gente do céu, será que eu consigo continuar esse programa, produção? Consigo? O que eu vou fazer agora, produção? Me ajuda. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vou me recuperar aqui, Fabiana, você fica comigo, me dá essa mão aqui, a gente vai ficar com a mão juntinha aqui, e eu vou chamar agora uma reportagem que vai falar exatamente sobre essas questões ligadas à saúde, pessoas aí com idade próxima de 50 anos, e até mais, que estão descobrindo, aliás, 50 anos e até menos, que estão descobrindo o câncer. Olha só. Os casos de câncer com pessoas com menos de 50 anos aumentou em 79%, de acordo com uma pesquisa realizada pela revista científica BMD Oncology. Segundo dados da revista, em 2019, mais de 3 milhões de pessoas com menos de 50 anos tiveram câncer. Ainda não se tem uma causa exata para o surgimento do câncer, porém, muitos fatores de risco estão envolvidos no desenvolvimento de diversos tumores. O que se sabe é que as pessoas vivem mais tempo, e alguns hábitos não são tão naturais como deveriam ser. Hoje é cada vez mais comum entre os jovens, até mesmo entre as crianças, temos obesidade, sedentarismo. A dieta hoje não é mais tão natural igual a gente comia antigamente, então come-se muito alimentos processados, enlatados, muita carne vermelha, e a gente sabe que isso aumenta o risco de alguns tumores, inclusive câncer de colo, igual a simoni e a pretagio tiveram. Tabagismo, alcoolismo, obesidade, poluição ambiental e baixa adesão de algumas vacinas, como o do HPV, que previne o câncer nos órgãos reprodutivos, tanto feminino quanto masculino, e também o da garganta, podem ser fatores para o surgimento do câncer em pessoas mais jovens. E a gente sabe que se a gente desse essa vacina, igual tem no calendário para os adolescentes, no futuro a gente estaria diminuindo e bastante esses tumores. Então, todos esses fatores juntos que podem estar interferindo. Aos 34 anos, Fernanda dos Santos de Paula descobriu um nódulo de 3 centímetros no seio. Foram 16 sessões de quimioterapia durante 4 meses. Após eu senti um nódulo, eu entrei em contato com a minha ginecologista e ela me solicitou alguns exames. Então, eu fiz ultrassom, fiz exames de sangue e, quando veio a ultrassom, ela já veio com birrades 4. Então, assim, já era uma sugestividade para a malignidade. E, quando veio esse número, chamou a atenção dela, pois, no meu caso, é genético. A minha mãe já teve, minha tia já teve. Então, a gente passou a investigar. Após a confirmação de um câncer maligno, Fernanda passou por uma cirurgia e, com o tratamento certo, realizou a última sessão de quimioterapia recentemente, que foi comemorada por amigos e parentes. Quando eu saí de lá, o pessoal já estava me esperando com faixa, a gente pintou o carro, colocamos balões e saímos pela cidade. buzinando e o astral, assim, a energia do pessoal foi muito legal. Em duas paradas que eu tive, duas mulheres abaixaram o vidro e elas me falaram, eu já estive aí, eu já passei por isso aí e eu venci. Aí uma falou, meu cabelo já cresceu. Então, assim, isso foi muito legal. Foi bem, assim, uma energia, foi bem emocionante. Muito bem. Aí você viu um pouco dos alertas que a gente precisa perceber, porque cada corpo é um corpo, cada sinal é um sinal diferente. Então, sentiu algo diferente, percebeu algo diferente, acordou diferente, vá ao médico, explique o que você está sentindo, que pode ser um comecinho, um sinalzinho aí que Deus está te mandando para que você comece a cuidar mais da sua saúde. tá bom? Bem, para você que está de olho aqui na programação, mais uma vez, um alerta. Olha, hoje é o último dia, tá, gente, nas nossas obras aqui no estúdio. Esse daqui que você está vendo penduradinho, gente, é um escapulário de porta. De um lado aqui, você tem o anjo da guarda e do outro lado, se a gente conseguir mostrar, aqui embaixo, vamos lá? Vamos ver quem vai mostrar aqui para mim? Nós temos oração do santo anjo. Olha que oração. Então, você coloca uma parte para o lado de dentro da porta, outra para o lado de fora, personalizado. A Viviane Barbosa faz essas obras aqui do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você quer. E além da Viviane, a gente tem ali do outro lado os nossos feltros. Sim, a Cris, dos meus feltrinhos, também mandou para a gente, para a gente expor aqui durante a nossa programação, os feltrinhos, né? Todas as obras que ela faz, você escolhe o jeitinho, a maneira. E se você está nos assistindo, você que está de olho na programação, olha, eu sou artesã, eu sou artesão, quero mandar a minha obra para o programa para ficar uma semana lá no A Vida Não Para. É só conversar com a gente através das redes sociais aqui embaixo e você pode enviar para a gente a hora que você quiser e a gente vai expor durante uma semana. Gente, eu vou encerrar o programa, por favor, com você. Quero te agradecer imensamente. Muito obrigada por dividir a tua história com a gente. É muito importante a gente mostrar para as pessoas que tem gente que enfrentou tudo isso, enfrentou de cabeça erguida e a tua história não envolve só a questão do câncer, envolve outras questões lá no teu passado e que hoje você está aqui pronta, linda, com saúde para contar. Amém. Eu que agradeço o convite e eu quero deixar uma alerta para agora estamos no Outubro Rosa para todas as mulheres que se cuidem, se toquem, porque a vida é uma só, a vida é linda e precisa ser vivida com muito amor, muita sabedoria e se cuidar, se cuidar para ficar sempre bem. A vida é muito preciosa. É preciosa, exatamente. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus, um bom final de semana e a gente se vê na próxima semana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.